Eu faço esgrima há 25 anos. Eu comecei esgrima com 6 anos, graças a uma história que envolvia He-Man, que meu irmão mais velho curtia. E nessa, desde os 6 anos, eu fui influenciada por esses personagens com espada. Hoje eu recebo a ajuda da Bolsa Atleta e isso me possibilitou que aquela história de He-Man, Xirra, se concretizasse numa profissão. E hoje eu sou muito realizada, treino fora do Brasil, treino na Itália e isso também eu posso dizer que eu sou mais realizada ainda porque eu junto com a minha profissão, que é estilista. Então eu faço moda lá na Itália, uma pós-graduação e junto disso eu treino todos os dias na melhor, numa das melhores. Eu falo melhor porque eu amo aquele clube, mas eu treino com as melhores do mundo lá em Roma. Tá bom? É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.